Agora que medimos a tensão média, vamos realizar a instalação do filtro. Para isso, vamos remover temporariamente os cabos do osciloscópio, tirar o resistor dessa posição daqui, acrescentar esse fiozinho para cá e outro fiozinho, um pouquinho de paciência, foi, então onde estava o resistor, colocamos o capacitor e vamos instalar o resistor mais para a direita, recolocar os cabos do osciloscópio, temos o retificador DNA completa na esquerda, agora filtro capacitivo no meio e resistor mais para a direita, então nessa nova visualização, mais uma vez, retificador DNA completa, filtro capacitivo e aqui o resistor de 1.000 ohms. Acionando o transformador, como esperado temos aquele sinal que carrega e descarrega, podemos pausar a visualização para essa leitura, vamos utilizar os cursores, então o cursor aqui, eu mexendo aqui, está no limite, foi até o topo, então aqui, o que o ociloscópio mostrava 14.7, a gente pode considerar aqui, 14.5 no topo, vamos manter 14.5, 14.5 mais a leitura do mínimo, subimos um pouco aqui, vamos considerar 12, 12 igual, dividido por 2, 13.25, vamos para o multímetro, ver a leitura, aqui no positivo e aqui no negativo, 13.4, bem próximo do que foi calculado também. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá.